Pois é, estamos aqui saindo da cidade de Exu, pegando a estrada Asa Branca que vai nos levar ao Crato, que é a Juazeira do Norte Estamos aqui, temos ao lado aqui o nosso mestre Luiz Gonzaga que foi, nos proporcionou essa vinda ao Vale do Cariri para conhecer a sua região, sua terra, seu torrão natal a Vila do Araripe, cidadezinha de Exu Estamos aqui agora começando a pegar o pé de serra, né? Estamos marchando para lá Uma coisa que eu estava lembrando nesse instante, eu estava lendo ali no seu livro uma figura que eu queria que você localizasse um pouco melhor, o Velho Jacó O Velho Jacó era mais antigo do que meu pai Ele morreu há muitos anos, mas ele deixou a prova muito grande e o mais velho de hoje, chama-se João Jacó É aposentado pelo Fundo Rural e mora logo ali, na fazenda do Brejo, onde ele se viu toda a vida Muito pobre, mas de vez em quando eu vou lá, levo uma feira, dei o chapéu de couro novo a eles Ele ainda monta cavalos, quando eu era moleque ele me carregava na garupa para vir ao Brejo, onde ele já trabalhava naquele tempo É o filho do velho É o único sobrevivente da família Talvez tenha mais algum outro Eu acho que seja, mas deu tudo no pé, como sabe o que é Eu estou indo embora Eu não estou deixando, vai embora Não creio que não exista algum não Agora, ele é tio do Raimundo Jacó O famoso Raimundo Guaqueiro O meu primo Porque o pai do Raimundo Jacó Era esse último remanescente que está aqui, chamado João Jacó Era irmão Aqui, a esquerda sem a patena Ali é o Altinho Ali é o Altinho Está fazendo a mais bonita que eu tenho Depois do Raimundo Você não deu para a gente ir lá? Não, mas da próxima vez a gente vai Então o João Jacó era filho de João Jacó Filho do velho Jacó E o velho era muito amigo do seu pai Ele teve uma cana lascada Sei É Era ligado com música também? Jacó? Não Sim Eu trabalhava na Rota E mais em Januário Brigava muito Mas Jacó Como é que eu vou viver essa vida Tu nessa cachaça danada E tu já não trabalha mais Indo atrás desses amigos aqui para dedicar Para beber cachaça Para beber cachaça E eu te suportando esse tempo Esse tempo todo Nesta cachaça danada E ainda me manda fazer caldo Que os cabos Os mesmos são saídos depois que me vi o caldo que ela fazia Eu vou fazer esse caldo Eu vou fazer esse caldo Mas qualquer dia Eu te largo Eu vou até o Jetsu no Vale Eu vou até o Jetsu no Vale Mas ele acaba com essa cachaça Mas ele acaba com essa cachaça Mas ele acaba com essa cachaça Era muito bom Ele estava tomando uma cachaça Ele abusava tudo No Raimundo Deu também para beber E acabou sendo assassinado Foi daí que eu tirei aquela canção A morte do vaqueiro E criamos a missão do vaqueiro É a memória A memória dele Porque eu achei uma covardia Matasse um homem A polícia Não há brinquedos Porque Quem morreu Foi uma pessoa Foi um cristão Ou foi um cachorro Você tem conhecimento das circunstâncias? Você tem conhecimento das circunstâncias em que mataram? Sempre que aparece um crime Do Nordeste Há muitas versões, né? Muitas versões E então Quando Gostaram a dizer que tinha política no meio Bom Que a Raimundo sabia demais Aí A Raimundo podia saber demais Porque ele comia na cozinha Ele era vaqueiro que tinha intimidade com a família Essa coisa toda E podia Havia coisas aí E que ele podia bater com a língua no gelo Porque ele bebia, né? Então Dão pra chamada Queima de arquivo Queima de arquivo Então Foi Disney Disney É, Disney Essa é a versão Então Mas são desenvolvidos Já morreram E E Comprei bem Aí Raimundo, né? Meu filho de Raimundo de Jacó Era muito chão nisso também É Meu primo Ah, primo Ele era filho de João de Antônio Jacó E de Tia Nova E Tia Nova Irmã da minha mãe É Então Eu fiz a canção Como um protesto, né? E o padre João Cante Que era muito evoluído Acabou criando a Missa do Vaquim no local A era moderna A gente poderia chamar de A era moderna A era que o Brasil Entra Definitivamente No universo das comunicações Do que a gente chama hoje A mídia moderna, né? Com o rádio naquela época Despontando Violentamente, né? Pode falar a ação Mata das rádios pelo Brasil inteiro O Luiz Gonzaga foi O primeiro grande artista Que a gente hoje costumou chamar de Pop, né? Popular no sentido moderno da palavra O homem que Com sua Sua roupa Azul Seu chapéu De couro De cangaceiro É Sanfona Branca Correu esse Brasil De norte a sul Cantando Vai, boiadeiro Que a noite já vem O grande primeiro artista pop Como hoje a gente vê Os Michael Jackson Da vida Os Beatles Essas coisas que a gente vê pelo mundo Primeiro artista desse gênero No Brasil E fazendo uma música absurda Paradoxalmente fazendo uma música inteiramente regional Uma música Tipicamente nascida e criada no norte do Brasil Levando esse tipo de cultura local Para todos os recantos do Brasil Quer dizer, fazendo de uma cultura regional Uma coisa nacional Quer dizer, esse trabalho pioneiro Esse trabalho Sui generis Esse trabalho Desbravador O primeiro a realizar isso no Brasil Foi o Luiz Gonzaga E dele Desse Um artista como eu hoje Não seria Não teria Esse tipo de atitude Que Que é de uma certa forma Como herança Não é de sair por aí Cansando Pelo Brasil Todo e pelo mundo Não fora O exemplo Inicial Dado pelo grande mestre Luiz Gonzaga Roberto Gilberto Gil Eu lhe explico Na Naquela Soledade Eu Eu Tinha que ganhar mesmo as estradas Porque eu não tinha crédito na cidade de Grêmio Na 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 zona urbana Eu não tinha crédito Eu não passava de um De um De um De um Costino Quem sabe Que ia pensar até Faminto Então Não me dava uma chance Eu comecei a aparecer Pela Rádio Nacional Então Ali Ela levava o sol Para todo o Brasil Mesmo assim Não me deixaram cantar De chapéu de couro Não deixaram Acho que eu estava fomentando O cangacho Mas Eu ia lá Cantava de Samba Jac Sabe já o que é isso rapaz Samba Jac Que era uma dívida Preta Que diziam eles Que eu Eu ficava mais bonito Que eu era Mais Facial Essa coisa toda Mas o chapéu ficou no cavalo guardado do fundo do baú Quando eu vinha para o interior Eu botava na cabeça Aí a imagem foi crescendo Foi crescendo E Um dia eu cheguei na Mas se tornou irresistível Eles não Não puderam mais Então eu cheguei na área um dia, aí disseram, você trouxe aquele chapéu de couro, ele já sabia o que eu tinha dado, repito, reportado na revista do rádio, que era uma grande propagadora do nosso trabalho. Então, aí eu disse, tá aí, entra com ele, quer dizer, eu fui feito de dentro para fora. E hoje, o campo hoje é fascinante, na cidade grande, a televisão está aí, vou dar minhas imagens, as suas imagens para todo o país, quem tem força, graça, ritmo e um pouco de cultura, não preciso ser um doutor como você, então pode dar seu recado, mas eu ainda não tem liberdade lá, vou para lançar um disco, o velho guerreiro que você gosta tanto, e vou receber aqui um ombigo meu, este aí me bota lá em cima. Patrícia, vai dar um bucânico ideia, olha aí a televisão. O rei do manhã eu não sou, mas já está me esgonzado, aí eu estou lá atrás, é uma chance que eu tenho, alguns especiais feitos contra minha vontade, porque eu queria fazer aqui, lutando a cavalo, tangendo bote, cadeiro, porco, essas coisas, na maior simplicidade do mundo, mas não. Veio aqui, não quero citar o nome dos programas, e saíram todos malfeitos, tudo quanto a minha vontade. Mas mesmo assim eu vou levando, porque deu para mostrar ao povo daqui que eu também tinha prestígio na televisão, mas não foi fácil. E não só o seu... Claro que o reconhecimento do seu trabalho pessoal, quer dizer, a nível mais moderno, quer dizer, os grandes canais de comunicação de hoje em dia reconhecer o seu trabalho é uma coisa muito importante, e esse reconhecimento de uma certa forma, ainda que precário, como você mesmo considera, de qualquer maneira ele existe. Mas o mais fundamental de tudo no seu trabalho, quer dizer, é a herança profunda que você deixa, quer dizer, que essa independe absolutamente do grau de manipulação, de utilização que os meios de comunicação venham a fazer do seu trabalho, quer dizer, é a herança que você deixou na própria alma artística brasileira, na formação dos novos brasileiros, quer dizer, quantos artistas hoje em dia no Brasil existem, trabalham, criam, produzem única e exclusivamente, quer dizer, porque você nos antecedeu, quer dizer, porque você, de uma certa forma, criou o lastro, criou a possibilidade, criou a cultura favorável ao fomento, ao crescimento, digamos, dessas outras, desses outros talentos, dessas outras capacidades criativas, criadoras. Quer dizer, isso sem dúvida é o maior legado, isso é a posteridade absoluta, indiscutível, definição. Ainda outro dia eu estava dizendo, se a gente for falar na modernidade da música brasileira, quer dizer, a fase moderna em que a música brasileira entrou definitivamente no mundo do disco, no mundo do rádio, no mundo da televisão, no mundo do show, do consumo, etc. Se há três, se você nos considerar três colunas, mestras desse novo templo, sem dúvida, Luiz Gonzaga seria uma delas. Não é? Sem dúvida. Luiz Gonzaga, ao lado de quem? Ao lado de Dorival Caíme, ao lado de Pixinguinha, quem sabe? Umas coisas assim. Puxinguinha também. Não é? Isso sem dúvida. Puxinguinha. Nunca vinha tocar flauta, mas vi de longe, vi no rádio marinho que veio. Mas também passou por saxofonteiro, com o ministro da Sera, toquei com ele. Era uma figura maravilhosa. E essa é a grande importância, essa é a grande contribuição fundamental da sua obra, é essa. É o que você deixa, por exemplo, em artistas como eu, em artistas como Elba Ramalha, em artistas como Caetano Veloso, em artistas como Gonzaguinha, em artistas como Djavan, em artistas inúmeros que a gente poderia citar com a presença nítida, marcante do seu professorado, do seu mestrado, não é? Isso é que é importante, isso é mais... Não, mas é preciso que a verdade seja dita. O nordestino é muito musical, é muito presente, é um povo que vai mesmo, sem poder pagar o ingresso, ele vai lá para ver o artista passar, vai vir de longe. Tem a aula festeira, mesmo. E coisa que a gente não vê nas outras regiões do sul, talvez por eles serem muito ocupados, com suas rostas, com suas cunhas, no nordestino é muito disponível. Então o clube fica cheio lá dentro e cheio lá fora. A gente chega naquele circo, você vai chegando, se aproximando do circo, tem gente? E para o povo você pensa assim, eu acho que não coube o povo. Quando você irá lá, é mentira, tem mais gente fora do que tem. Porque ele não tem recursos, pois é. Mas vai dar vontade, a gente já está lá fora. Eles ficam ali de fora escutando. Eles são do pai, então não criar um problema, sabe? O empresário está precisando de ganhar o dele, e nós também. É, não abrir para graves precedentes profissionais, né? Mas pelo menos ainda faço. Foi aí. Tudo bem, pessoal? Dá um alô. Dá um alô. E muitas vezes, quando o circo está lotado, e eu saio, o povo não está lá, eu já sei, tem muitas vezes ali. Cantar para o xarel. O seu beijo. O senhor quer contar a história, mas as árvores, a presença das árvores da região me fascina o tanto. Toda espécie de caça, faca, viado, putinha, em caça mesmo, mas é proibido caçar. Às vezes atravessa um aí, correndo de... Mata ela e socorre a vítima. Foi um acidente. Mas, enfim, você tinha brigado com um homem que não queria deixar você namorar com a filha dele. É. Aí minha mãe sofre, saiu da feira comigo cedo, chegou em casa, contou a história do meu pai, me trancou na camarinha, e me deu um pau, né? Ei. Eita. A família nunca teve assassino. Eu te mato no pau, moleque. Me acuda, meu pai. Minha mãe me mata. Eu te mato mesmo. Tá. 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 Solta ele, Santana. Solta Luiz. Você bateu demais. Solta, Santana. Solta não. Tá. A família nunca teve criminoso. Tá. Tá. Aqui já tem uma casinha, né? A DVD é. E meu pai já tava na porta, acendei que a voz dele tava mais perto. Trancado por dentro. Ela botou a chave no bolso. Quando ele abriu a porta, aqui minha mãe me soltou, e eu fui sair passando por perto do meu pai, ele me deu, socou um tapa nos traseiros, e disse, cabra. Aí eu ganhei os matos. E já era de tarde. E aí os matos dormindo por lá, por causa dos paredes. E de manhãzinha, eu vim já com um plano feito, pra mostrar as manchas que ela tinha. As larvas. As marcas. Tá vendo? O Sano me machucou. Aí eu já tava doce. O Sano me machucou. É, meu filho. Deixa eu botar uma água de sal. Agora não, que dói. Se faz é na hora. E por causa, e moda essa, essa história, aí já era mentira. Eu esqueci de dizer pra senhora, que o homem do crato, vai me dar vinte contos, vai me tocar numa festa lá amanhã. Isso era domingo já, né? E a feira aqui é hoje, segunda, né? E tu vai com quem? Diga, eu vou só. Vou pelo Exu, e lá, e pego a heladilha do Bumbu, e vou. É, sexta-feira eu tô de volta. Aí, januário, já, tava o dia, tava com dezessete anos, e oito meses, né? Em dezembro, eu fazia, desões de reito. É, julho, depois de setembro, novembro, dezembro. eu sei que aqui na feira, eu tô com eu conhecido, tocador. Senhor Raimundo, eu quero vender meu fome pra comprar um novo. Mas a minha tá boa. O senhor quer comprar? Vendei meu fome. Sai daqui. Diga, vamos lá pro lado. Quanto é? Diga, bote. Doito, eu sei que é sua. Você foi tomar o dinheiro pra cidade. Aí eu marchei pro, Estação Férrea. Peguei o trem cargueiro, eu não conhecia o trem, né? Foi uma viagem desgraçada. E ele pra onde? Pra Fortaleza. Estava aberto as, as inscrições pra soldado. O alistamento. Fiz de trinta. É. Você foi te alistar. Aí eu sabia que o senhor disse que tinha vinte e um ano e não precisava de permissão dos pais. Qual é a sua idade? Vinte e um ano. Eu tinha feito a conta nos dedos. Aí? Você pode dizer o ano que tinha nascido e tudo, né? Ele disse que tinha nascido era em nove. É. 1909, 13 de dezembro, ingressei fácil, fácil. Das forças... Aí você voltava nunca mais, né? Só 16 anos depois, né? 16 anos depois. Já com o artista. Conta aquela história. Aí vem... com o artista. de coco, morreu de dois, Jesus. Aqui nós já estamos chegando pertinho do crato. Sim, mas aí você gritou. Estou trazendo o recado do seu filho, do Rio de Janeiro. Estou fazendo a janela. Eu acusentei tudo. Quando vinha de lá, trago um pouco, dá a praia que eu estou morrendo. Você não viu isso não, Nolinhos? Eu estou morrendo cedo. Aí o velho acendeu o ferieiro. Eu olhei pela brecha. Pela brecha, não. Pela greta da janela. Escutiu o tibungado do canete no fundo do pódio. Tibunga. Está vendo o canete na mão, o canete na outra. Não é na janela que eu estou. Aquela janela que você viu ontem. A do meio. A do canete eu fechei depois para fazer um guai para mim. Aí ele chegou assim, deu um jeito lá, veio a tramela escura, né? Ele levantou o caninho da senhora para clarear a minha cara. que é o senhor. Luiz Gonzaga é seu filho. Oxe, Santana, Gonzaga, chegou. bom, que bom, e amanhã, casa de assílio. Ah, falou aí, sabe o que mais vem? Aí, você pensava. Mas eles queriam que eu toque, eles queriam que eu toque. isso é a coisa que eu tinha tocado, porque o cara é de lindo. Foi na primeira gravação. É. Aí. Alguém disse, eu já estou falando isso de pouco. Luiz! Respeita Januário, moleque. É, foi nesse dia. Foi nesse dia mesmo de manhã, logo depois da sua chegada. Ele disse, chegou ele aí, cheio de panca. Se você bota a canganha, não pode, deixa o baixo. Aquela coisa, né? Eu sei. Daí que veio o Respeita Januário, né? Belegado, velho, Jacó. Luiz, Respeita Januário. Luiz, Respeita Januário. Pois é, gente, estamos chegando no Crato, na Ladeira das Varivas, aqui chegando já, estamos a uns, alguns poucos quilômetros, uns 10 quilômetros, se muito, talvez, da cidade do Crato, que já fica do outro lado da terra. É, lá no filme, Luiz, 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 eu, a Marileneza e o Boré, pegar o avião. Eu tenho que ter o seu sonho agora, não pode ser isso. É, eu vi a gravação, eu vi você gravando. Viva o meu Fadinho, viva o meu Fadinho, viva o meu Fadinho, viva também Freire Ramião, e todos os anos, setembro, novembro, voa Juazeiro, Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um romeiro. Viva o meu Fadinho, de bucho cheio, barriga vazia. Ele é o meu Pai, ele é o meu Santo, é minha arte fria. Olha lá no alto do osso, Ele é o meu Fadinho, está aqui, ter estado aqui, já foi da maior importância. Há muitos anos que eu queria vir conhecer a região do Cariri, e tive a felicidade de coincidir essa primeira vida com a, com a, com a vinda para o aniversário do nosso mestre Luiz, Exu. Eu gostaria aqui agora de encerrar, essa reportagem para os ouvintes da, da Rádio Inconfidência, deixando um abraço enorme para vocês, e as despedidas do nosso, querido mestre Luiz Gonzaga. Ha, 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 Gonzaga pegou, pulmão de andando. Pois é, essa reportagem eu estou fazendo com o Gonzaga. A gente ainda, não está indo embora hoje, ainda vai ficar aí com, com o seu pai. Fazer uma outra boeira. Gostando as fazendas lá. Pois é. Agora, volta um pouquinho para ver o primeiro, eu estou tendo que ter balanço do carro, atrapalhando. Bom, eu acho que não, a travelança. Os ouvintes vão de compreender que nós estamos aqui dentro de um carro, né, então não temos as qualidades, não temos a qualidade, as condições excelentes para fazer uma boa reportagem, mas de qualquer maneira é esse sentido pitoresco, né, que a gente gostaria de passar para vocês. Então deixa seu abraço para eles aí, Luiz. É, ponto mesmo. Obrigado, Gil. Obrigado, Mestre Luiz. Até mais, ouvir.